Olá meus amigos e minhas amigas, olha só como é que está aqui o meu pé de amora Há um ano atrás eu arrumei duas galinhas de amora, gente, de um meio metro mais ou menos de tamanho E plantei ali, gente, a terra muito boa, gente, muito legal aqui E floresceu, gente, e hoje nós temos umas amoras aqui muito bonitas, ok, está amadurecendo Vou mostrar um pouquinho de perto para vocês verem aqui, gente, como está ficando legal aí, ó Olha só aqui, olha quanta amora aí, quanta amora, aqui em cima, lá em cima já está, aqui, ó Tem umas maduras aqui, vou mostrar para vocês, umas maduras aqui Lá no galho, lá em cima tem outras grandonas, gente, olha aí, muito bom, gente Olha só essa outra galha aqui, olha como é que está, gente, muita amora mesmo, olha só como é que está Cheio, cheio, grandona, gente, o pé ainda é pequeno, mas está bem florescido Aqui, gente, eu estou restaurando aqui com adubo de esterco de vaca, ok, e pó de serra com esterco de galinha Para revitalizar aqui a minha horta, gente, que está um pouco meio tristinha, né Faz tempo que eu não tenho tempo de cuidar, olha só, até um matinho criou ali, ok E é isso aqui, gente, olha só aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, as flores da minha esposa, isso aqui é um tripé onde eu uso Aqui, ó, aqui tem bastante também, a amorinha aqui, ó Bastante ali também, ó, aqui, ó, bastante, olha aí, umas grandonas, gente, olha aí, a amora bonitona aqui Maravilha, olha só aqui, vou mostrar para vocês Olha só aqui, está contra o sol, quanta claridade, olha aí, ó, está quase madurinho, olha aí, ó Muito legal mesmo, né, bichinho, ó Ali também tem bastante, gente, o celular está contra a claridade, por isso que não está vendo muito, ó Aqui, olha as gaia bonita aqui, ó Vou puxar aqui e eu vou colher uma aqui para nós ver, gente, olha só, está aqui, ó Olha a bonitona aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, olha aí, ó Tamanho da bichona bonitona aqui, ó, olha só Muito legal mesmo, aí, ó Olha só, gente Olha só, gente, o tamanho dessa amora aqui, ó Se eu pôr aqui perto do meu dedo, vocês vão ver que não é tão pequenininha, ok? Maravilha Olha só aqui, gente, aí, ó Olha o tamanho dessas bichonas aqui, ó Bonitona, né? Pois é, meus amigos, ficamos por aqui Essa bolinha aqui, gente, muito legal Bicho madurinho, ó Uma delícia Maravilha, gente Então, um forte abraço Não esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Para dar uma olhada para o canal Vamos que vamos Que o canal está só apenas começando Vem muitas novidades por aí Fui, tchau, tchau Maravilha, tchau Maravilha, tchau